Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam Quero te louvar pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha saúde, louvado seja Pela minha esperança, louvado seja Pela graça, Senhor, de estar contigo, caminhar contigo, louvado seja Pelo seu amor eterno, louvado seja Pela força da vossa palavra na minha vida, louvado seja Pela vossa bênção, pela vossa fitalidade, louvado seja Pela nossa comunidade renascidos em Pentecoste, pelas vocações da nossa comunidade, louvado seja Pela graça do vosso Espírito Santo na nossa vida, louvado seja, exaltado seja Pelo seu amor eterno, Senhor, louvado seja Por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha casa e na minha família, louvado seja Pela esperança, pela confiança, pela certeza do vosso amor, louvado seja Por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida da igreja do Brasil, louvado seja Pela arquidiocese que eu estou, arquidiocese de Brasília, louvado seja Louvado seja por cada padre, por cada pastor, por cada cristão, por cada batizado Por cada pessoa que evangeliza e anuncia a verdade desse mundo de hoje Louvado seja por esse momento no nosso país Pelas eleições, Senhor, louvado seja E louvado seja por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar Eu quero te louvar por todos os nossos ouvintes Por todas as pessoas que estão conosco Por todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais Louvado seja por elas Louvado seja por esse dia Esse dia de esperança Esse dia de confiança Esse dia que o Senhor fez para nós Louvado seja por São Lucas São Lucas evangelista Que seguidor de São Paulo, discípulo de São Paulo Que entrevistou Nossa Senhora Nós te louvamos, nós te bendizemos por esse homem, Senhor Nós te bendizemos, Senhor, por esse escolhido Nós te bendizemos por esse evangelista Que prega a tua palavra Nos ensina a tua palavra Eu te louvo, eu te exalto Eu te glorifico porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Deus poderoso E o Deus que faz acontecer E o Deus que faz acontecer está conosco nesse dia Está nos ajudando, está nos transformando Está nos abençoando E por isso eu quero te louvar Por isso eu quero te engrandecer E por isso eu quero te bem dizer Porque tu és o Senhor Porque tu és o Salvador Porque tu és o nosso Redentor Pela vossa palavra viva Muito obrigado Pelo vossa amor eterno Muito obrigado Pela vossa graça Muito obrigado Pelo seu amor infinito Muito obrigado Você pode louvar o Senhor hoje Pela sua vida, amado irmão Amadíssima irmã Você pode louvar o Senhor Você pode agradecer o Senhor Por tudo que Ele está fazendo na sua vida O que está acontecendo na tua vida é graça Não é poder das trevas É poder da luz É poder de Deus que está acontecendo na sua vida E é isso que nós temos que pensar E é dessa maneira que está acontecendo Diga Senhor Muito obrigado Pela essa situação que eu estou vivendo Obrigado por essa dor Por esse sofrimento Por essa doença Por essa vitória Eu quero te louvar Eu quero te engrandecer Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor da nossa vida Nesse dia de São Lucas Podemos dizer obrigado São Lucas Por ter entrevistado Nossa Senhora Por ter investigado Nossa Senhora E por ter nos ensinado a entender Nossa Senhora Obrigado porque o teu Evangelho Nos mostra o sim de Maria E eu te louvo por isso Eu te engrandeço por isso Porque tu entrevistaste Nossa Senhora E assim tu és o único a falar do anjo Que anuncia a Nossa Senhora Que ela vai conceber Por isso eu quero louvar Deus por ti Médico dos médicos Hoje é dia dos médicos Então nós devemos louvar o Senhor Por todos os médicos Que já nos ajudaram E que vão também nos ajudar Então louvado seja o Senhor Bendito seja o Senhor Por todos os nossos irmãos Que trabalham na medicina Se dedica à medicina Louvado seja Deus por isso Agora irmãos e irmãs Nós vamos meditar na palavra do Senhor E presta atenção nessa palavra Porque essa palavra é vida E o Cristo diz Maldito do homem que tira um jota É nessa palavra É nessa palavra que nós devemos caminhar Como ele caminhou hoje Só que hoje ele caminhou sob as águas Feito isso Ou seja Feito a multiplicação dos pães Ele diz para os seus discípulos Agora vocês vão para o outro lado Que eu vou me despedir deles E depois eu vou orar Então ele subiu a montanha Para orar na solidão Chegando a noite Estava lá sozinho Entretanto já boa distância da margem A barca era agitada pelas ondas Pois o vento era o contrário Pela quarta vigília da noite Jesus veio a eles caminhando sob o mar Quanto os discípulos perceberam Caminhando sobre as águas Ficaram com medo É um fantasma Disseram eles Soltando grito de terror Mas Jesus logo lhes disse Tranquilizai vós Sou eu Não tenhais medo Amados irmãos Ele caminha sob as águas Ele caminha na direção dos seus discípulos Mas ante ele orou Na solidão Na solidão Junto do pai Ele orava sempre E orava muito Ele ora Até três da manhã Depois ele vai ao encontro dos discípulos Quando o discípulo avista aquela figura Andando sob as águas Eles gritam dizendo É um fantasma Não é um fantasma É Jesus Cristo que caminha na direção deles Nessa terça-feira Ele também caminha na minha direção Nessa terça-feira Ele caminha na tua direção Nessa terça-feira Ele caminha ao teu encontro Mesmo que tu não acredite Mesmo que tu diga É um fantasma É um espírito É uma assombração Ele diz Sou eu Sou eu que estou entrando hoje na tua vida Sou eu que estou entrando na tua casa Sou eu que estou entrando na tua barca Sou eu que estou me aproximando de ti E depois ele diz Não tenhas medo Coragem Não tenhas medo Não tenhas medo Porque eu estou contigo Estarei convosco Todos os dias Até o fim Estarei convosco Amado Não tenhamos medo Não tenhamos medo E não devemos ter medo Não é preciso ter medo Tem um vídeo aí Passando de mãos e mãos De um rapaz que se diz Representante de Satanás E ele fala O nome das entidades E ele fala E ele fala Um monte de coisa E ele nos ameaça Não tenhas medo Não tenhas medo do demônio Não devemos ter medo do demônio Por mais que o demônio Tente nos assombrar Não tenhas medo Não tenha medo Porque o Senhor está do nosso lado Se Deus é por nós Quem será contra nós Não devemos ter medo Infelizmente A esquerda se agarrou Com essas entidades Infelizmente O terreiro Faz campanhas e campanhas A favor Da esquerda Jogando maldição na direita Não tenhas medo Nada tema Nada tema Porque eu estarei convosco Todos os dias Ele que anda Sobre as águas Vai andar sobre o fogo Vai andar sobre tudo Porque o Senhor disse Não tema Porque estiver de atravessar a água Estarei convosco Se andares no meio da chama Não se queimarás E é exatamente isso Nós que temos Jesus Cristo Não devemos ter medo de nada O Senhor que nos liberta O Senhor que nos acompanha O Senhor que nos dá força E o Senhor que vem na nossa direção Andando sobre as águas Andando sobre o fogo Andando sobre as nuvens Andando de qualquer forma Andando no meio dos espins Ele vem ao nosso encontro Para nos ajudar Para nos salvar E para dizer Não duvide Não duvide Não duvide Homem de pouca fé Foi isso que ele diz para Pedro Por que duvidaste? Homem de pouca fé Quando Pedro estava afundando Porque Pedro disse Senhor se és tu Manda eu ir ao teu encontro Ele diz vem Pedro E Pedro começa a andar Na direção de Jesus Cristo Mas Pedro sente o vento Sente a força da água Pedro começa a afundar E no meio dessa dificuldade Pedro grita por Jesus Cristo E ele pega Pedro pelas mãos E diz Por que duvidaste? Amado Se não duvidar Tu vai ver a graça de Deus Na tua vida Tu vai ver que essa provação Vai passar Que essa dificuldade vai passar Que esses problemas vão passar Você vai ver Que você será um vencedor No nome de Jesus Cristo Que você verás A graça de Deus Entrando na tua vida No nome de Jesus Cristo Você vai ver Você mesmo Teus olhos mesmo Como disse Jó Os meus olhos Já ouviram falar de ti Diz ele Mas agora Os meus olhos Estão te vendo Meus ouvidos Estão te escutando E agora coloca a mão na boca E não falo mais Porque eu estou vendo E você vai ver A graça de Deus O poder de Deus A vitória de Deus Na tua vida Por isso Nada tema O Senhor é contigo Amados irmãos e irmãs Eu quero orar por você Quero orar por você Que pediu as nossas orações Quero orar por você Que está sempre conosco E também quero te agradecer Nessa terça-feira Pelas tuas orações Por mim E pelo meu ministério Muito obrigado Que Deus te abençoe Vamos orar junto Hoje eu quero orar Por todas as pessoas Que precisam de uma Libertação espiritual Mas o dia da libertação É amanhã Na nossa comunidade Então eu vou fazer Uma entrega Uma oração de entrega Entregando a tua alma Entregando a tua mente Entregando a tua saúde Entregando a tua vida Ora comigo Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo Eu clamo por ti agora E eu peço Que no vosso poder E na vossa misericórdia Que na vossa graça O Senhor possa vir Ao nosso encontro Porque eu coloco Eu coloco nas vossas mãos Agora toda a nossa história Toda a nossa necessidade Toda a nossa casa Toda a nossa família Eu coloco na vossa presença Agora Senhor Jesus Cristo As pessoas que estão Orando comigo Essa pessoa que está aflita Essa pessoa que está Angustiada Essa pessoa que está Passando por tribulações Essa pessoa que está Senhor Vivendo esse momento De angústia De dor De solidão De depressão Eu oro por ela agora Eu oro entregando Na vossa presença Senhor Essa pessoa que está Perdendo o gordo Pela vida O entusiasmo Pela vida Eu quero te pedir Que na vossa Infinita misericórdia O Senhor Haja com poder Nessa vida Senhor Vê-nos tocar O Senhor Vê-nos curar O Senhor Vê-nos abençoar O Senhor Vê-nos ajudar Jesus Filho de Deus Vivo Eu creio Eu sei Do vosso poder Eu sei Da vossa fitalidade Eu sei Da vossa misericórdia Eu sei Da vossa graça E eu sei Que nesse dia Você pode fazer Um milagre Em todo o nosso ser Em toda a nossa vida Em toda a nossa história Jesus Cristo Meu Redentor E meu Salvador Meu Senhor E Deus Eu creio Na tua graça E eu sei Que nesse dia O Senhor Tomará Pelas mãos Esse irmão Que está caído Esse irmão Que está no fundo Do abismo Esse irmão Que perdeu o gosto Senhor De viver Eu coloco Na tua presença Todas as pessoas Que estão Com depressão Que estão Agustiados Solitaros Porque ficaram doentes Ficaram desempregados Houve separação Senhor Houve contaminação Na casa deles Eu oro Pela vida deles Como eu oro Senhor Por esse momento Entrega esse país Nas vossas mãos Entrega o Senhor Jesus Cristo Para que o Senhor Venha ao nosso encontro Vinde ó Deus Em nosso encontro Socorrei-nos Sem demora Que nós Possamos vencer No teu nome Senhor Todas as tribulações Todas as dificuldades Todas as doenças E todas as dores E toda a tristeza E todo o medo Senhor Que possamos ser Vencedores No teu poder Nesse dia Senhor Confiando na vossa Fidelidade E na vossa Misericórdia Eu entrego Nas tuas mãos Todas as pessoas Que nos liga Ou que manda mensagem Pedindo oração Recebe o grito Recebe a dor Escuta o gemido De cada um E na vossa Fidelidade Nos ressuscite Nos ressuscite Senhor Nessa terça-feira Precisamos Da vossa mão Nos tire desse poço Nos tire dessa cova Nos tire dessa situação Senhor Jesus Cristo Nosso Redentor E nosso Salvador Confiando na vossa Misericórdia Confiando na vossa graça Confiando no vosso amor Infinito e bondoso Eu coloco na tua presença Eu peço a sua graça Eu peço a sua misericórdia Eu peço a vossa força E a vossa paz Meu Senhor E meu Redentor Eu sei que nesse dia Eu sei que nesse dia Você pode Nos levantar Você pode nos curar Você pode nos encher Com o vosso Espírito Santo E eu te peço A presença do Espírito Santo No nosso coração Na nossa alma Na nossa mente Em todo o nosso coração Que vejamos a vossa Fitalidade Nos libertando Nos curando Nos abençoando E nos transformando E assim eu queria Que você mesmo agora Você que ora comigo Que você Possa entregar a tua vida Nas mãos de Jesus Cristo Possa colocar a tua vida Nas mãos dele E possa deixar ele Realizar aquilo Que ele precisa fazer Na tua vida Deus tem um projeto Para você E vai aceitando Esse projeto E vai dizendo Senhor eu aceito A tua vontade Eu aceito O vosso projeto Na minha vida Eu aceito A vossa graça Na minha vida Eu aceito O vosso amor Na minha vida Eu aceito Eu aceito A vossa manifestação Na minha vida Eu aceito Senhor a vossa mudança Na minha vida Eu aceito Senhor A tua vontade Que a tua vontade Seja realizada Na minha vida Seja realizada Na minha casa Seja realizada Na minha família Seja realizada Nesse país Eu aceito E eu quero E eu preciso Que a vossa vontade Seja feita Assim na terra Como no céu Senhor E redentor Da nossa vida Que a vossa Fitalidade Habite Senhor Em todo o nosso coração Em toda a nossa história Em toda a nossa vida Porque desejamos Fazer a vossa Santa vontade Hoje e sempre E que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E ter misericórdia De ti Nessa terça-feira Que o Senhor Volte o seu rosto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus E até amanhã Se Deus quiser Com a missa De libertação Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam Amém 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 E aí